Sente o grave do Mega Batidão Oficial É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Põe, 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 beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta dela pulsa Vem deslizar do pai, que eu tão gostando Ela me pede, não para não Vem sentando, pois estou sempre o pai Vem jogado de latim Vem deslizar do pai, que eu tão gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando, pois estou sempre o pai Vem jogado de latim É um mil vinte e dois Vem jogado de latim Vem jogado de latim Senta sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Põe, 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 beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta dela pulsa Vem deslizar do pai, que eu tão gostando Ela me pede, não para não Vem sentando, pois estou sempre o pai Vem jogado de latim Vem deslizar do pai, que eu tão gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando, pois estou sempre o pai Vem jogado de latim 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 Vem jogada de latim